Que raça é uma lara gelada, amigo! Me machuca e esqueça na mala, e me confere com o teu coração. Hoje eu vou dar um salto, minha casa caia, vou pegar a carota, a portada me saia, e vou para o seu dia, o coração. Hoje eu vou ser um palácio, encher o caneto, na hora que espera que desce o resto, e vou dar sozinha, vou para dar saudade. Hoje eu não sei onde há volta pra casa, aonde é que é, fria, na tua casa, e vou dar sozinha, vou dar sozinha, vou dar sozinha, vou dar sozinha. E aí, o que eu vou deixar de ser um palácio, e eu te abrace, eu tô sinto a vida, sei me enredado, pelo meu dado, do teu amor. Agora o que merece é ficar muito bem, saber apaixonada Mas o amor chamada que a minha boleta me alcança O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada O que merece é ficar muito bem, saber apaixonada